A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que sim. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Az hum aparel. Wauto dorme. DeFT. O que vem você p蛇? Aqui vem um ados, tem padrão. El artigo de regelgemonte. Aqui vem ele no torno. O que vem ele. Estão entre ele? Sempre else. Não, 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 não. E aqui E aqui O que você está aqui? Vou agora! Pai, não, não, não. Você está bem feito. Vamos lá. 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 É, se você está lá de uma vez então você tem um novo a gente que vai trabalhar. É muito bom. É muito bom. Eu não sei mais que eu tenho que viver, eu não sei que eu vou falar. Eu não sei o meu tempo. Muito bem de tal. Eu pensei que ele tem o que vai fazer. Você pode comer o café da em? Eu não como ele. A CIDADE NO BRASIL 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 E um bom, e um bom carapass. Obrigado. Obrigado. Obrigado.